Muita poeira. Essa é a realidade que os moradores do bairro Jardim Glória enfrentam diariamente. Sem asfalto, o pó toma conta da conhecida estrada do Madeira. A paisagem mais parece a de um rali. O problema que se estende há anos tem deixado os moradores indignados. Rafael, que mora no bairro há 49 anos, disse que a situação é crítica. Já tem mais de um ano que está nesse estado, a gente já comunicou à prefeitura, procurou vereadores, procurou os órgãos aqui, procurou ESN, Marajó, Defesa Civil e ninguém dá uma resposta. No carro e nas casas é visível o pó acumulado. Depois de passar pano molhado, basta alguns minutos e a poeira toma conta de tudo outra vez. Um problema que tem preocupado este comerciante. Eu acho o seguinte, aqui agora é caso de saúde pública, porque teve criança que saiu daqui com pneumonia, não pode voltar para casa com essa poeira. Então nós não queremos saber quem cuida da rodovia, nós queremos saber quem cuida da gente aqui. E nós achamos que tem alternativa, porque o trânsito pode ser desviado por lá, porque tem estrada lá por cima, a rua pode ser molhada alguma, duas vezes por dia, né, então a gente acha que tem solução, é questão de má vontade deles. Além de sua casa, seu João sofre com a poeira também em seu estabelecimento comercial. Nós estamos sem condições de trabalhar, porque os computadores estavam todos na garantia, tiveram que ser abertos para tirar a poeira, porque as ventoinhas não funcionam com poeira, né, e a gente vai ser o seguinte, vou abandonar o negócio, mas eu quero saber quem vai pagar o prejuízo, porque eu investi quase 20 mil na Salon House aí. Os caminhões passam por aqui em alta velocidade, o que piora ainda mais a situação. Dona Vanir, que mora no bairro Jardim Glória há três anos, disse que se a solução não vier rápido, ela vai mudar daqui. Pretendo, meu marido falou hoje que vai sair daqui, que não aguenta mais, ele tem problema de saúde, ele está com 82 anos, não aguenta mais morar aqui. O movimento de veículos é intenso durante o dia e a noite. Através de um gesto, este motociclista mostra sua indignação com o problema. De acordo com o secretário municipal de obras, a previsão é de que até o dia 30 de junho, o trabalho de recuperação da estrada deva ser iniciado. E as obras estão com início previsto até 30 de junho desse ano, e a gente espera que isso aconteça. E a obra é do Estado? Sim, essa obra está a cargo do Estado, tem a participação da Prefeitura, a gente tem procurado intervir da melhor forma possível para agilizar o início dessas obras. O que está a cargo do município são obras complementares, tais como iluminação pública, nós estamos providenciando o afastamento da iluminação para que a empresa tenha condições de trabalho. Obrigado. Obrigado.